O Conselho Municipal de Política Cultural, com o apoio da Prefeitura de Santa Maria, está realizando o Censo da Cultura até o dia 31 de maio. Esse censo tem o objetivo de dimensionar a economia criativa do município. As pessoas que integram pelo menos um dos 20 segmentos culturais abrangidos pelo Conselho Municipal podem responder um formulário com vários questionamentos. Esses 20 segmentos são os seguintes. Artes visuais, cultura digital, moda, design, artesanato, audiovisual, patrimônio histórico e cultural, patrimônio arquitetônico, música, teatro, dança, circo, cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura indígena, livro, leitura e literatura, tradição e folclore, cultura viva, instituições de ensino superior e diversidade sexual e de gênero. Para você obter mais informações sobre esse Censo da Cultura, que se estende até o dia 31 de maio, você pode acessar o site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.